Vai, chamada diferente, vem, é pra responder um meme. Camille. Hum, vamos demorando. Agatha. Ana Beatriz. E agora, Giovana? Ana Júlia. Aldo, quebrou o dedo. Enzo. Cadê a Tete? Subiu. João Pedro Golveia. Maria Clara. Quem foi, mano, a tete do filmeiro de você? Muita atriz, ela. Paulo. Você é um velho? Não. Eu sou o Soares, porra. Rafaela. Bora, Bill. Bora, Bill. Rafaelle. O Igor não é gay? Não. Não, já não é que eu não faço. Ficou melhor na sua cabeça? Hã? Ficou melhor na sua cabeça? O Igor Gabriel. Ficou melhor nisso.